Derruguei aqui, derruguei Nossa senhora, você tá louco, cara Tem um maluco que vem aqui esses dias Cara doido, eu tô falando pra ele Meu irmão, toma cuidado com essa porra aqui Aqui é mato, você sabe que mato tem essas porra de cobre Você tá doido O cara achapado O cara achapado Desce pra baixo desse caralho aqui Ô meu amigo Voltou, tomou uma picada de cobra No braço, caralho Ô filha da puta, ainda vem Só tinha eu nessa porra Ô coro, chupa, chupa meu braço Tem que chupar pra fazer isso Merda desse, nunca mais ele vem aqui Porque se vier não dá um... Não, não deixa descer não Eu ia deixar morrer o cara também, né Porra O cara é maluco Traz só problema pro coro Cada dia é uma história diferente É cada chupada que a gente não esquece Nossa, essa daí doeu Desgraçado, véi A cobra picou meu ovo, véi Porra, coro Coro Uma vez o coro me ajudava, hein Porra, a cobra picou meu ovo, véi Tem que cobrar desgraçado, pô, suculir o cascavel, rapaz Lincei, véi Coroa Me ajudem aqui, coroa Porra, a cobra me picou, véi Picou meu ovo, meu ovinho, véi Caralho Minha sobrevivência, véi Meu bijama O senhor mandou descer ali, porra Eu mandei descer A cobra, porra, deu um picado no ovo Ah, fila da puta Vai ter que fazer o que? Eu falei pra você não descer pra lá, seu animal Tem que me ajudar, vai ter que fazer o que agora, aqui Vai ter que fazer o que agora? Ah, não, você tá de sacanagem, né Vem, coro, vem me ajudar Ovo seu Vai deixar morrer, pô Vai tomar no cu Vem Você é louco, rapaz Vem, vem Não tem que chupar porra de ovo, o quê? Vem cuidar de mim, rapaz Não tem que cuidar de você, sei lá, não Vou dar um conselho pra você Deita aí, morra Como é que é?